Uma folha de papel Uma linha de luar Um quarto de hotel Com o vento na fachada Os portões de um quartel Os dedos de um anel Crenças e costumes A noiva e o véu Somos o paraíso Lá no meio do céu Ponteiros de um relógio Lamentos no topo do pódio Saiba que pelos rios Não há folhas sem raiz Não há cores sem tremores Não há rochas sem um giz Ao andar na cordilheira Ser o tal não lhe traz nada Porque somos só poeira Pela beira Dessa estrada Bilhete premiado Manchete do jornal Sete balas perdidas Contexto social Ópera e falsa Eleições e carnaval Palavras no dicionário Notas de um real Notas de um real São muros e quitas do inverno Fugares vestidos de terno Rua aos noventa minutos Agressões no futebol moderno Saiba que pelos rios Saiba que pelos rios Não há folhas sem raiz Não há cores sem tremores Não há rochas sem um giz Ao andar na cordilheira Ter o aval Não lhe traz nada Porque somos só poeira Pela beira Dessa estrada 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 Dessa estrada